Olá, eu sou o Davi Henrique e este é o centésimo Boletim da Educação. Sou aluna do Imprensa Jovem Aqui da EMF José Mário Pirita Zanha, da ADRE São Miguel, e vou apresentar esta edição comemorativa. Na EMF Professor Gabriel Silvestre Teixeira de Carvalho, da ADRE Pirituba, os alunos do sétimo ano fizeram releituras dos retratos cubistas do pintor Pablo Picasso. Depois, as obras viraram uma exposição virtual. O trabalho foi feito nas aulas de artes da professora Simone Santana. O CIEJA Campo Limpo completou 25 anos. Na semana passada, teve festa com lanche comunitário, show de rap e inauguração das luzes do jardim. A dona Eda, que foi diretora da escola por muito tempo, foi homenageada. Para encerrar, mais uma informação. Já estão abertas as inscrições para o recreio nas férias. Durante as férias escolares, entre os dias 10 e 21 de julho, os CELS receberão os alunos para atividades muito divertidas. Para se inscrever, é só ir até um dos CELS com documentos de identificação. O boletim de hoje foi gravado na sala de leitura da EMF José Mário Pirita Zanha. Por hoje é só. Até a próxima! Música 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 Música